A programação começou ontem e segue até essa quinta-feira. Vacina bivalente da Pfizer para a população geral com 18 anos completos acima, gestantes e puérperas, trabalhadores de saúde, pessoas com deficiências permanentes, imunossuprimidos e com comorbidades acima de 12 anos. Repescagem da dose 1 e também dose 2 para todos os públicos acima de 12 anos. A recomendação é, se você apresentar sintomas respiratórios, precisa melhorar para receber a vacina. Reforço dose 3. Adolescentes de 12 anos a 17 anos completos, com intervalo mínimo de 4 meses da dose anterior. Vacinação na sala de vacina dos bairros, das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas. Sala de vacina central, das 7h30 às 17 horas. Reforço para todas as crianças com 5 anos completos, até 11 anos, 11 meses e 29 dias, que já receberam a dose 1 e também a 2. E também a repescagem para esse público que ainda não recebeu nenhuma dose recomendada, na sala de vacina central, das 7h30 às 17 horas. É preciso apresentar carteira de vacinação. Informações e também a documentação necessária sobre a vacinação estão disponíveis no site patobranco.pr.gov.br barra corona-vírus.